BRASILIAN REMIX TV Eu vou entender a paranoia O meu dolor debaixo de mi piel O meu dolor debaixo de mi piel Porque há dias que não posso E eu me peço um vazio sem eu querer Sem eu querer Porque eu sei pico, pico, pico Pico, pico, lo que eu não vou Lo que eu não vou Não importa como eu creio Porque eu sei pico, pico, pico Não te conheço, não te conheço Eu tô com si mesmo Eu tô com a aula For the best, best Did you check on me? Or did you look for me? I walked in the room Eyes a red And I don't smoke, uh, na Did you check on me? Did you check on me? Or did you notice me? Olí para, olí para Néxias caer, te lo pido no me deixes A veces se ve gris el amanecer Pero hay cosas bonitas a agradecer Yo veo por dentro pero no pareto Quiero correr y alearme de todo Solo quiero luz, que mi paz mental no sea un tabú El que se fue que se vaya Y lo bendiga me saia Solo necesito un break Un break pa' mi corazón Cause you see people, 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 people Don't really know you, don't really know you Cause you see people, people, people No te conocen, no te conocen I've been drinking more alcohol for the past five days Did you check on me? No te conocen, no te conocen, no te conocen No te conhece people, 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 people... Brasília Remix TV